A China e a França concordaram em trabalhar para alcançar um acordo ambicioso e juridicamente vinculativo na Conferência de Paris sobre as Mudanças Climáticas. Segundo os presidentes dos dois países, Xi Jinping e François Hollande, o acordo deve ser acompanhado de mecanismos de monitoramento dos compromissos esperados. Ambos se comprometeram a trabalhar juntos para o sucesso da conferência. Esse momento é excepcionalmente importante para que a comunidade internacional entenda que é capaz de assumir suas responsabilidades. A França fez de tudo para preparar este encontro e não falo da hospitalidade com os participantes. Estou falando da preparação real. Sei que nossa conversa hoje vai ter uma grande influência para levar outros países rumo a um acordo em Paris. Há um mês da abertura da conferência, Pequim e Paris se pronunciaram a favor de que um acordo seja juridicamente vinculativo e reflita o princípio de responsabilidades comuns mais diferenciadas. O objetivo é limitar o aumento da temperatura global a 2 graus Celsius. Membros de 193 países devem participar da COP21.